Hora de falar de mercado imobiliário com Silvia Canabarro, que é corretora e avaliadora de imóveis. E temos aqui também a Charlotte Elizabeth, que tá quase uma corretora, né, Silvia? É verdade, né, a Carmen? A Charlotte sempre me acompanhando. Mas hoje ela vai fazer justo a apresentação do imóvel que eu vou passar pra vocês. Um sítio, Carmen. E eu achei bárbara, gente. Vocês não imaginam o valor. A gente até nem vai falar o valor aqui, mas é muito, muito atrativo. É verdade. E sobretudo, Carmen, investir em imóvel sempre é a melhor opção, né? E hoje essa tendência forte das pessoas buscarem um contato com a natureza, um espaço pra poder fugir desse estresse da semana de trabalho que todo mundo passa, dos apartamentos fechados. Claro que a gente sabe que hoje existem essas casas em condomínio, né, Carmen? Mas um sítio te dá a possibilidade de você fazer e construir e organizar do seu jeito. Isso realmente é um diferencial, né? Não, isso sem falar, Silvia, você tava falando nos bastidores, que ele está completo e que é muito bem decorado, não é assim? Muito bem decorado. Ele é um sítio aconchegante, ele tem 240 de área privativa, ele tem piscina, ele tem casa pros caseiros que vão cuidar, galpão. Enfim, é um sítio muito gostoso. E próximo ao Porto Alegre, não é? 40 minutos de Porto Alegre, Carmen. É uma possibilidade realmente muito grande de você adquirir e poder usufruir com a sua família, com seus amigos, porque ele tem uma gostosa piscina, ele tem um espaço aberto muito, muito, muito aconchegante. E uma casa com três dormitórios, uma cozinha gostosa, uma copa cozinha. Sabe aquele sítio que você realmente se sente abraçada? Aquela casa que você se sente realmente aconchegante? É comprar e entrar, Silvia. É comprar e entrar. Ele tá todo nobilhado, Carmen. Não, e tu sabe que a gente nem tinha lembrado, mas é uma excelente opção também, pra essas empresas de evento que querem realizar casamentos, festas, que hoje tá tão em alta, né? Exatamente. A Carmen tocou num ponto muito importante. Porque hoje as pessoas buscam fazer esses eventos fora de Porto Alegre, pra poder ter contato com a natureza, pra poder fazer uma recepção ao ar livre. E esse sítio que eu tô apresentando pra vocês proporciona tudo isso, Carmen. Então, eu gostaria de convidá-los pra conhecer esse sítio gostoso a 40 minutos de Porto Alegre. Esse foi o recado, então, da Silvia hoje. E olha, gente, vale muito a pena vocês entrarem a fundo. Realmente, porque além de lindo, super bem decorado, um abraço, como disse a Silvia. Ele é próximo aqui de Porto Alegre. E é uma grande oportunidade pra nós ficarmos próximos da natureza.